Olá, bem-vindos a mais um tutorial do EcoStruxure Machine Expert. Neste vídeo, iremos desenvolver uma rotina básica de motion. Para isso, iremos utilizar um controlador TM262M e um servo drive LXM32S. Primeiramente, vamos criar um novo projeto. Clicamos em File e em seguida, New Project. Selecionamos o modelo do controlador. E em seguida, a linguagem de programação da nossa rotina principal, neste caso CFC. Vamos dar um nome ao nosso projeto. Exemplo. Motion. Basic. E clicamos em OK. Aguardamos até que o projeto seja carregado. E em seguida, clicamos na aba de dispositivos. Vamos então configurar a porta Ethernet para a rede Cercos. Posicionamos o mouse sobre ETH1. E em seguida, clicamos em mais. E em Protocol Managers, iremos adicionar o gerenciador Cercos Master. Em seguida, vamos adicionar um dispositivo Lexion 32S. Com isso, a rede está configurada. Com isso, a rede está configurada. Precisamos agora criar uma rotina de inicialização para a rede Cercos. Vamos clicar na aba de Aplicação e vamos adicionar uma nova pole. Neste caso, iremos utilizar a linguagem de programação Texto Estruturado. Nesta rotina, nós iremos utilizar apenas duas variáveis de sistema da Cercos Master. São elas, as variáveis ActiveState e a variável Desired Phase. Vamos a nossa rotina de inicialização. Vamos a nossa rotina de inicialização. Cercos Master. Ponto. Cercos Phase Changer. Ponto. Actual Stage. For diferente de 4, for diferente de 4, for diferente de 4, então, Cercos Master. Ponto. Cercos Phase Changer. Ponto. Desired Phase. Recebe o valor 4. Isto é necessário, pois, para que a rede Cercos entre em estágio operacional, devemos informar na variável de estágio desejado o valor 4. Dessa maneira, a rede Cercos passa automaticamente por todos os estágios de inicialização. Um, dois, três. E fica operacional no estágio 4. No caso de uma falha de comunicação, será necessário reiniciar a rede Cercos. Vamos utilizar, então, um novo comando if. C. Cercos Master. Ponto. Face Changer. Ponto. Actual Stage. C. 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 Fe. C. C. Ponto. C. 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 E o valor, menos 1, o valor que representa o estágio inicial. O último passo será adicionar à nossa rotina a tarefa MAST para execução. Agora que a rotina para gerenciar a rede CERCUS está pronta, vamos desenvolver a rotina de controle do CERCUS. Acessamos nossa rotina principal e vamos adicionar um bloco chamado MC Power. Este bloco é responsável por habilitar o funcionamento do servomotor. Vamos adicionar o bloco. MC Home Responsável por criar o ponto de referência do eixo. Um bloco de movimento absoluto. Responsável por executar movimentos de posicionamento em relação ao ponto de referência. E um bloco MC Reset. Em caso de alguma falha, iremos utilizar este bloco para rearmar o servo. Vamos adicionar um pino de entrada. Este pino irá receber a indicação do drive que cada bloco deve comandar. Neste caso, nosso drive Lexion 32S. Devemos inserir um ponto e indicar o prefixo AXIS. Vamos então conectar este pino à entrada de cada um dos blocos. Com isso, a rotina de controle do nosso servo está pronta. Vamos agora à simulação do nosso projeto. Para simular mais facilmente a nossa rotina, iremos utilizar um objeto de visualização. Clicamos na aba de aplicação. Em seguida, adicionamos um objeto Visualization. Aguardamos até o objeto ser carregado. Em seguida, ao lado direito na toolbox, clicamos na pasta PLCO. E iremos adicionar um frame para cada objeto que utilizamos na nossa rotina principal. Adicionamos o frame do bloco MC Power. Em seguida, indicamos a instância do bloco que este frame deve comandar. No frame, para o bloco MC Home. Indicamos novamente a instância do bloco. No frame, para o bloco Move Absolute. E um frame para o bloco MC Reset. Vamos compilar o projeto para verificação de erros. E em seguida, vamos conectar ao controlador para download da aplicação. Clicamos em Online, Login e pressionamos Alt F para confirmar a conexão. No acesso ao controlador, é necessário digitar a senha e o username para acesso ao mesmo. Lembrando que no primeiro acesso, a senha e o usuário são Administrator, Administrator. Após o download, a CPU se encontra em Modestop. Vamos então clicar em Start para iniciar a CPU. Olhando atentamente a aba Dispositivos, podemos ver que o controlador se conecta ao drive. Vamos a nossa rotina de inicialização. E podemos ver que a rede se encontra em estágio operacional. Retirando o cabo do servo-drive, vemos que a rede entra em estágio de erro e tenta se reiniciar. Conectando o cabo novamente, a rede é reiniciada. Retornando novamente ao estágio operacional. E assim, conectando novamente o CLP ao servo-drive. Por fim, vamos à simulação. Primeiramente, vamos organizar nossas janelas. Para ver mais facilmente a nossa janela de visualização e também a nossa rotina principal. Primeiro, habilitamos o servo-drive do bloco MC-PALP. E em seguida, iremos executar o movimento home. O método de home já foi definido anteriormente nas configurações do servo-drive. Para maiores informações, consultar o manual do servo. Agora que já foi executado o movimento de home, iremos atribuir alguns valores para o movimento absoluto. Posição desejada. A velocidade do motor. A aceleração. E a desaceleração. Podemos indicar também, qual a direção que será utilizada para alcançar o nosso objetivo. Vamos executar o movimento. Ele se encontra ocupado. E foi concluído. Retirando o cabo de comunicação do cérebro. Ou mesmo, entra em falha. Vamos conectar o cabo novamente. E em seguida, utilizamos o bloco MC-R7 para rearmar o servo. Assim, nosso cérebro retorna ao estágio operacional. Com isso, terminamos nossa rotina. Obrigado por assistirem a mais um tutorial. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí